Bom dia, bom dia meninos, do oitavo ano da escola São Francisco aqui, quem fala é o professor Dinga, de ciências, viu? E hoje, nessa quarta-feira, 30 de setembro do ano 2020, o ano que não passa nunca, o ano que não chega ao fim, com esses problemas de pandemia, sabemos que hoje é quarta-feira e aulas de ciências. Vou colocar no link agora, no grupo agora aqui, o link da prova da semana passada para quem não fez, porque de cada turma do oitavo ano, 16 alunos fez, o restante não fez. Então, nós temos turma de 25 e 26 alunos, só apenas 16 em cada turma fez. Faça a sua prova se você quer a sua nota, se não, você vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar, vai ficar. Tá bom? Então, vamos continuar para você interagir aqui comigo, vamos ver esse vídeozinho rapidinho, certo? Continuando com o Estudo em Casa e que você esteja tranquilo em casa, porque eu estou bem, professor Dinga, de ciências, compartilhando aqui a tela e vamos, que vamos! Aqui, ó, Estudo em Casa, volume 2, então vamos à atividade que nós vamos fazer e vamos lá! Estudo em Casa, passa, 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 passando aqui a Estudo em Casa, questão 10, Fida 10 nós já fizemos, atividade de 11 nós já fizemos, passa, passa, leitão, atividade 12 nós já fizemos, agora vamos para a atividade 13 também, já fizemos, atividade 14, deixa eu ver aqui, cadê ela, cadê ela? Tá aqui, atividade 14, é essa, gente, essa que nós vamos fazer agora, tá bem? Preste atenção, Estudo em Casa de Ciências, atividade 14, oitavo ano, vamos que vamos! Ok? Ó, atividades domiciliares de ciências, oitavo ano, atividade 14, dado material mais pai, que volume 2. Vamos fazer nossas tarefas? Qual é a habilidade? Qual é a habilidade? Qual é o objetivo dessa aula? Preste atenção, identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e assimilar a situação nas quais elas possam ser medidas, a importância da previsão do tempo, tá certo? Então vamos ler o pequeno texto que tem aqui, você tem em casa aí, então você acompanha comigo, vou ler bem aqui esse pequeno texto para vocês, estou bem aqui do lado de qualquer coisa, fale comigo e depois vamos fazer as questões, tá ok? Você já assistiu em um jornal de televisão a previsão do tempo? Você acha que a previsão do tempo é importante? Meteorologia é a ciência que estuda as condições atmosféricas. Os meteorologistas fazem a previsão do tempo estudando vários fatores da atmosféria, como as nuvens, massa de ar, frentes frias e quentes, temperaturas e umidade do ar e pressão atmosférica. A previsão do tempo vai desde as pessoas saberem que vai chover, portanto sair com guarda-chuva, até ser usado uma ferramenta essencial no desenvolvimento econômico do país, na agricultura, na geração de energia em usinas hidrelétricas, que dependem do volume de água, etc. Previsão é essa que contribui para prevenir acidentes e prejuízos para os setores de serviços e produção. Atenção! Para responder as questões 1, 2 e 3 de maneira adequada, converse com o adulto ou faça pesquisa na internet no livro didático de ciência. É mais fácil você pesquisar na internet. Nós temos uma ferramenta chamada Google, então você vai lá na internet, pesquisa e responde. Bem simples. Questão 1. A previsão do tempo ajuda a programar nossas atividades cotidianas. Cite duas dessas ações que podem ser feitas com segurança após a previsão do tempo. Não tem alternativa para você marcar, você vai responder. Tem um gabarito aí que você pode pausar esse vídeo aqui, olhar até no material de você mesmo, mas aí você tem que precisar. Não sou eu que tenho o que dizer, tá bom? Vamos à questão 2. Presta atenção na questão 2. É bem simplificada a 2. As condições meteorológicas são fundamentais para a agricultura, sendo assim, ter uma boa previsão do tempo é extremamente importante para o produtor rural planejar as atividades da fazenda com maior segurança. Leia as afirmativas abaixo e marque um X naquelas que você considere atividades realizadas corretamente na agricultura de acordo com a previsão do tempo, tá bom? Primeira opção, letra A. Decidir nos momentos críticos o planejamento da melhor época de plantio e da colheita. Você vai plantar na época da seca? Olha a pergunta que eu vou fazer para você. Você vai plantar na época da seca? Na época que não está juvenil, você não sabe plantar? Então, a previsão do tempo é necessária para você entender o momento certo de você trabalhar com a agricultura, com o plantio. Estou certo ou estou errado? Letra B. Saber quando terá chuvas disponíveis para o plantio, já que as chuvas desse período acarretam prejuízo com atraso e diminuição da qualidade do grão. Está certo? C. A previsão do tempo não faz menor diferença na aplicação de defesa. Será que não faz menor diferença? Será, pessoal, que não faz menor diferença? Não sei não, hein? Letra D. Tomar conhecimento sobre os alertas de ocorrência de eventos extremos, secas e inundações não influenciou no planejamento da agricultura. Será que isso é verdade? Será que não influencia? Sei não, é você que tem que responder. Questão 3. O transporte aéreo depende das previsões do tempo? Sim ou não? Seria arriscado voar sem haver previamente análise das previsões atmosféricas e dos intervalos médios e curtos de tempo? Tem que ter a previsão do tempo? Tem que ter, gente. Na hora do pouso e da decolagem nos aeroportos e as condições de visibilidade tem que estar bom. Um avião não vai decolar se a chuva estiver forte, vai ter que esperar a chuva passar. Então, de certa maneira, atrapalha. Atrapalha quem vai voar, mas para a agricultura é muito bom, né? Então depende do ponto de vista. Então, atividade 14. Era só essa aqui, já é a 15, mas isso aqui é só para a próxima semana. O que é que você vai fazer? Questão da 1 a 3, copiar toda no caderninho. Eu vou mandar o print já, já, no grupo. Vou copiar todo no caderninho da questão 1 a 3, responder, pesquisando no Google, na tarde de informação ou lendo o texto que nós vemos aqui e postar as fotos lá no grupo de WhatsApp. Eu quero que todo aluno do oitavo ano faça isso, não é só alguns não. Aqueles que estão fazendo tem nota e os que não estão fazendo não querem nota, não precisam de nota. É isso, pessoal. Então, vamos que vamos. Bons estudos. Bom dia a todos e vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.